Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! 1. Cássio Marques de Araújo 2. Cebolácio Júnior Menezes da Silva 3. Mônica Souza 4. Magali Fernandes de Lima 3. Gabriela Silva 4. Timóteo 5. Maurício Iromaci Fagundes Taqueda Filho 6. Xavier Ximenez Júnior Lorota Diniz Filho 7. Francisco Antônio Bento 8. Rosa Maria da Silva Rodrigues 9. Iroci Iocida Takassi 10. José Augusto Oliveira 11. Licurgo Orival Umbelino Cafiaspirino de Oliveira 12. Joaquim Bragança de Oliveira Filho 13. Mariângela Cogumélio Menezes da Silva 14. Eduardo de Lima Donato Moreno 15. Maria Cebolúcia Menezes Carneiro Martins Cogumélio 16. Mauro Taqueda Iromaci Fagundes 17. José Leocádio Eleutério da Cunha Filho 18. Rodolfo Augusto dos Santos da Silva 19. J. Matheus Elefantônio Moreira 20. Leonardo Augusto 21. Cristina 22. Janaína das Neves 23. Luiz Televieira Lacerda Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.